Oi gente, Roberto Rilo Biscaro aqui. Eu vi mais um filme da série Into the Dark, que é uma coprodução entre a Hulu e a Blumhouse, Departamento de Televisão da Blumhouse, que são filmes que vão ao ar mensalmente e que abordam o feriado, ou a data comemorativa do mês, tá? Já reveiou um macabro, então foi lançado em janeiro, na verdade em janeiro de 2019, tá? O título original desse filme é New Year, New You, é ano novo, você novo, porque um dos temas dele é a toxicidade dessas influencers que alegam fazer, ajudar as pessoas, né? Só que quando o discurso dela, segundo o filme, é de bullying, porque quando você fala vou te ajudar a se livrar de todas as coisas ruins da sua vida, ou você tem que ser um novo você, é como se dissesse eu sou o melhor e você, essa versão que existe de você agora, é um lixo. A versão boa é a versão que eu sou, né? O filme vai trabalhar com isso e também com a questão da positividade também tóxica, né? As maneiras como às vezes as pessoas falam e agem, que são bullying disfarçados de positividade, né? Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço. E é claro que também tendo uma influencer como uma das protagonistas, ele vai falar dessa cultura de reverência e de sucesso que os influenciadores digitais têm, né? Na verdade, começa com a Danielle, que é a influenciadora, que, assim, ela é vegana, não consome coisas que têm laticínios e todo mundo faz as coisas que ela faz, né? Ela ganha muito dinheiro com isso e ela também é daquele tipo que fica falando Ah, estou muito orgulhoso da pessoa que você se tornou, né? Ou seja, ela encarna aquela personagem de que ela é maravilhosa e todo mundo não é maravilhoso a não ser que se torne a versão que ela acha que tem que se tornar. Isso é na visão do filme. Essa Danielle, essa influencer, é convidada por três amigas de adolescência que ela não via há muito tempo, para passar o Réveillon numa casa isolada lá, porque essa casa vai ser vendida, tá? Aí você tem que acreditar que essa influenciadora, que poderia participar das festas mais badaladas em Los Angeles e, com isso, ganhar bastante dinheiro, porque ela mostraria as coisas da festa, vai lá para aquela casa ficar com as amigas. Mas, enfim, ela vai e aí a gente tem três amigas, né? Uma que você não sabe muito bem se ela é meio maluquinha, ela é a Alexis. Ela tem um problema. Ela pode ser meio maluca, a gente percebe que ela... Ou pode ser que ela tenha inveja da Danielle. O filme é melhor quando a gente não sabe isso. Tem uma outra moça, que é a Keila, Kyle, uma coisa assim, a Shekeila, que é uma lésbica e tal. Ela é a pessoa que, na verdade, que a gente deveria ser, né? A pessoa que está mais ou menos ou bem resolvida na pele dela e que fala para a outra uma hora lá, ué, se você não gosta do canal dela, não assiste. Eu, por exemplo, não vejo, ou seja, não adianta ficar dependendo disso. E tem uma outra amiga, que ela é a Chloe. Essa a gente percebe que é, assim, o público, segundo os termos do filme, tá, gente? Ideal para esse tipo de canal de autoajuda ou de influenciadora. É a menina que tem autoestima zero, porque não tem namorado, porque mora com a mãe, porque é uma loser, é uma perdedora, tá? Só que essas três meninas, elas têm... Existe uma relação de bullying. A Danielle, a influenciadora, ela nem sempre foi aquela grafinha. Aquilo é uma personagem. Ela exerceu bullying sobre essas meninas durante muito tempo na adolescência. Então, uma das funções, talvez, dessa noite vai ser desmascarar ou punir a Danielle, porque talvez a Danielle tenha sido culpada até de uma morte. E aí, então, essas meninas começam a conversar. Demora um pouco para esse filme pegar no tranco, gente. Isso que eu fiquei meio embromado, chateado, né? Porque, nossa, elas falam, falam, ficam jogando aqueles... Quando começam a jogar aquele joguinho que tem, tudo que tem filme, né? Eu nunca... Sabe aquelas coisas? Have I never, ever been? Aí as coisas começam a entrar nos eixos de um thriller. E aí, então, você vai ver que as alianças entre elas vão mudar. Uma vai querer punir a outra, mas aí uma vai querer influenciar, literalmente, a outra. E eu não posso contar. A dinâmica é bem legal. E vai ter um final, entre aspas, surpresa. Para mim, não foi surpresa nem nada, mas, enfim. É um bom filme. Dentro do parâmetro dessa série Into the Dark, é um filme bem legal. Eu acho que uma hora e vinte poderia ser um episódio de uma série de televisão, né? Cinquenta minutos. Ou que se o roteiro tivesse sido um pouco mais interessante no começo, até chegar nesse pedaço que elas começam a jogar o joguinho, né? Mas você percebe que é um filme que tem mais cérebro do que os outros, né? Quer tratar desses temas. E você percebe também, até cênicamente, embora seja uma produção pobre e tal, mas você percebe que as personagens sempre estão olhando no espelho. Você percebe que elas parecem que não gostam muito do que elas estão vendo. Ou também você percebe personagens olhando uma para as outras através de janelas, né? Então, trabalha muito com a questão das percepções internas e da aparência com relação à essência. Por isso que eu falei que dentro do universo dessa Into the Dark, é um filme bom, né? Dentro deste universo. Tchau. Tchau.